Oi gente, aqui é a MyFeedings e no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem de coelho da Páscoa só que eu pedi pra vocês escolherem lá no Instagram, então caso você não me siga no Instagram você siga lá porque vão ter mais interações desse tipo e eu pedi pra vocês escolherem quais as características desse coelho então eu vou colocando as características aqui e vou montando pra ver no que isso vai dar vamos lá então a primeira coisa que eu perguntei foi a personalidade dele, se ele seria bom ou mal bonzinho ou malzinho vocês votaram com 65% em malzinho, então faremos um coelhinho do mal a segunda coisa que eu perguntei foi sobre se ele seria glam, de tipo glamuroso ou gore, de tipo sanguinário e assim, sério, ficou em 50, 50% então eu decidi que ao invés de desempatar por míseros pouquíssimos números de diferença que eu vou fazer uma coisa glam e gore ao mesmo tempo então teremos isso eu também perguntei qual seria a cor desse personagem, desse coelhinho e vocês optaram por branco então vamos começar a deixar esse bichinho branco eu vou passar um tom de pele mais claro em mim mas o branco mesmo eu vou deixar para uns efeitos especiais aqui que eu vou fazer com os pelinhos eu vou usar essa base aqui da Pausa para Feminites, da Bruna Tavares e esse tom aqui ele é bem mais clarinho bom, estou com a cara branca aqui e como eu estou fazendo maquiagem artística e não quero acabar com o meu pó eu vou selar com talco mesmo talco que eu uso normalmente para maquiagem artística talco para bundinha de bebê eu vou selar tudo aí para fazer o pelo branco, branco mesmo porque aqui eu fiz só o fundo eu vou usar esse Aqua aqui da Color Make e vou usar esse pincelzinho aqui, ó já até dei uma melecada nele molhei um pouco porque esse produto ele é ativado com água então eu molho bem de levinho o pincel e vou passando assim, ó fiz mais ou menos o que seria os pelinhos deles ainda vai precisar dar uns retoques em algumas coisas mas calma lá que a gente já volta nisso aí eu pedi para vocês botarem também na cor que seria tipo sombra do olho e vocês botaram lilás então vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose que tem esses tons aqui de roxo porque roxo é lilás escuro, né? e eu acho que vai ficar mais bonito o roxo por vocês terem votado no mal, né? na versão má dele então acho que cores um pouco mais escuras combinam um pouco mais de primer eu vou usar esse aqui da NYX bom, feito isso essa base ela é em creme, né? então ela é tipo um clown, assim e aí eu vou usar um pincelzinho aqui para pegar o meu rostinho e eu vou aplicando vou fazer até aqui, assim inclusive eu vou misturando com um pouquinho desse rosa para dar um degradê, assim, no tom eu vou inclusive puxar um pouquinho de leve aqui para o nariz para fazer o contorno por enquanto só parece que eu levei um soco no olho, né? calma eu vou dar uma colorida nessa sobrancelha também assim, como a sobrancelha é bem escura é meio difícil pegar cor, cor, cor mas eu vou tentar deixar ela mais roxinha entre esses pelinhos aqui eu vou fazer uns roxinhos também de como se estivesse saindo aqui de dentro do olho então eu vou pegar um pincel bem fininho e vou usar esse roxo mesmo da Ruby Rose para mesclar com esses pelinhos aqui e aqui nesses cantinhos do olho eu também vou fazendo só que como aqui já está mais degradê eu vou usar esse rosinha acabei fazendo um pouquinho mais escuro nessa região aqui e eu usei esse roxo da NYX porque não achei que estava escuro o suficiente calma lá que a gente vai ficar vai ficar melhor eu juro que vai ficar melhor como eu fiz essa parte dos olhos em roxo para não ficar só tipo esse olho roxo do nada assim eu vou fazer um pouco do contorno em roxo também a gente sempre começa com o mais claro e vai escurecendo depois, tá? então eu vou fazer aqui com o clarinho bom, como eu disse depois eu vou retocar também os pelinhos eu fiz aqui mais rosadinho mas eu estou passando bem de levinho com um tom mais roxo desse roxinho para dar uma profundidade aqui dessa parte do bigodinho então é bem sutil aqui só para dar esse fundinho e vindo aqui do cantinho da boca também assim ele projetou esse focinho aqui estou focinhuda agora entendeu? agora que estamos assim eu vou pegar um pincel bem fininho e vou fazer um detalhe do olho vou fazer o olhinho puxadinho aqui em branco vou fazer tipo um cut crease em branco nesse olho aí para selar esse clown que a gente passou aqui eu vou usar essa paletinha da Louis Ancy que é a Rebel Eyes e vou passar esse branquinho aqui ele é cintilante não sei se vai aparecer muito bem mas enfim eu passo embaixo também se tem uma coisa que eu sei fazer é perder pincel aonde eu botei o pincel que eu estava usando eu sou um meio cut crease eu vou dar uma esfumada aqui nesse canto ai gente eu adoro fazer esse tipo de dinâmica de vocês decidirem a maquiagem porque me faz pensar muito mais do que eu pensaria se eu fosse escolher alguma coisa que provavelmente seria mais dentro da minha zona de conforto então agradeço muito por todo mundo que participou vou aproveitar aqui o pincelzinho fino e vou fazer o formatinho do narizinho do coelho aqui em roxo também mas nesse momento vocês devem estar se perguntando tá Nay mas cadê o Gork? por enquanto só está glam e está bonitinho não tem nada de ruim calma pimpolho agora eu vou reforçar os pelinhos brancos eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz só que agora com um pouco mais de cautela porque eu não quero estragar o que eu já fiz da maquiagem aqui então eu vou vir mais com a pontinha aqui ó vou pegar também um pincel fino porque eu quero dar uma pintadinha na minha sobrancelha bem pouquinho assim ó uns detalhes eu vou fazer essa partezinha aqui que é um pouco mais que é um pouco menorzinha mais delicadinha eu vou fazer com um pincel fininho mesmo fiquei com medo de estragar tudo é tem que dar um tapa no bloco a gente fica desconforto e e quem manja na verdade de uma dúvida se era do frazane eu acho que agora eu tô fazendo aqui esse neinho da boca esqueci que eu tinha que gravar né aí eu tô fazendo aqui eu puxei primeiro com o roxinho tô fazendo uma um degradê com um pouco do rosa também e vou passar acho que o preto ele é tipo o aqua desse que eu usei branco da color make só que esse é de uma marca que chama fab bom focinho feito gente olha como dá esse volume né impressionante agora vocês votaram pra que tivesse cílios postiço vou deixar aqui ó então eu vou fazer um delineado é só pra ter uma base aqui pra eu colar o cílio porque eu quero um cílio bem maravilhoso você tem dificuldade pra fazer delineado se você tem dificuldade tem dúvida de qual o melhor jeito de fazer eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui pra vocês clicarem que eu dou várias dicas sobre como que eu faço qual delineador que eu prefiro usar então clica aqui pra ir assistir aí pros cílios eu vou usar esse daqui que é da Kiss New York ele é um 3D e ele é maravilhoso eu vou colar uns cíliozinhos aqui na parte de baixo também então eu vou passar um pouco da cola aqui também aí eu colo aqui ó a próxima coisa que vocês votaram foi a cor dos olhos e deu vermelho então estamos aqui com a lente vermelha e vou colocar basicamente chegamos ao final da maquiagem e vocês ainda estão se perguntando cadê o gore? tá bom gente chegou o momento do sanguinho eu vou usar esse sangue falso da Slug aí eu vou finalizar com os dentes e vou colocar peruca vou me montar aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou tudo ahhh cool bom gente é horrível falar com o excedente mas a maquiagem ficou desse jeito eu espero que vocês tenham gostado é muito ruim falar assim espero que vocês tenham gostado de verdade porque essa maquiagem foi coisa de vocês então comentem aqui no vídeo se essas foram as características que você votou e se essa não tivesse sido a votação sua me fala se você gostou pelo menos do resultado então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau